Música Muito bem, dando continuidade a categoria Com o Faban de Corderópolis, temos agora a abertura da categoria Banda de Tambor Juvenil Abrindo a categoria, em sua segunda apresentação do dia Vem da cidade de Caraguatatuba, ordem de apresentação e aberto BAMAC, Banda Marcial Municipal de Caraguatatuba, em julgamento Música 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 E pedir permissão para a sua apresentação. Bom, acho que ainda é bom dia, boa tarde, não sei. Bom dia ainda. Enquanto eles se arrumam, a gente vai tocar como festa de confronto VET. Bom dia. E como segunda peça, agora eu tocarei uma cabeça de samba. Bom dia. 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 Bom dia.